Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa Palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma preciosa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz. Conduza-se esse momento, fala diretamente aos nossos corações, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos, nesse trimestre, estudando a doutrina do Espírito Santo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, O Fruto do Espírito Santo. Galatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O contexto do texto que nós lemos na carta de Paulo aos Gálatas refere-se aos mestres judeus legalistas que estavam incitando os cristãos à prática da circuncisão. Paulo, então, vai explicar que essa seria apenas uma marca externa, a circuncisão. E aqueles que estavam agindo dessa forma, eles somente estavam fazendo isso para causar uma boa impressão em outros e fugir da perseguição. Galatas 6, versos 12 e 13. E a circuncisão, então, ela tratava-se apenas de um ato exterior. Ela era referente à lei sem validade para a salvação, uma vez que ninguém poderia ser justificado pela lei. E também ninguém seria capaz de observá-la integralmente. O verso 16, ainda, do capítulo 2. E é nesse contexto de vidas que devem ser transformadas interiormente, que Paulo está tratando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Os versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa aqui, mais uma vez, não é uma lista exaustiva, mas ela está se referindo, então, a comportamentos que são notórios daqueles que vivem segundo a sua própria carne, segundo os seus próprios desejos. Esse tipo de comportamento é instigado por Satanás. Atos capítulo 5, verso 3, a parte A. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Em contraponto, então, às obras da carne, Paulo vai exemplificar a vida daquele que é guiado pelo Espírito Santo e demonstra o fruto do Espírito na sua vida. Vale ressaltar aqui que o fruto do Espírito está no singular, como nós lemos, pois refere-se à maneira integral como o Espírito Santo transforma a vida da pessoa. Leio mais uma vez os versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dons do Espírito e o fruto do Espírito, as diferenças. Sobre os dons do Espírito, nós temos frisado aqui que tratam-se das capacidades dadas pelo Espírito Santo aos membros do corpo para o que for útil, visando a edificação do corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Nós já vimos também que os dons do Espírito, eles são distribuídos segundo a vontade do Espírito Santo, e não por algum mérito nosso, ressaltando que o crente pode buscar, sim, os dons. No verso 11, capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Sobre tudo isso, nós já discorremos nas lições anteriores. Percebam, então, que dons do Espírito falam daquilo que os crentes possuem. Já o fruto do Espírito, ele vai falar daquilo que os crentes se tornam. Está apontando para o caráter, a transformação de vida experimentada pelos que pertencem a Cristo e andam em novidade de vida guiados pelo Espírito Santo. Os versos 24 e 25, capítulo 5, da carta de Paulo aos Gálatas. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, observem, então, o seguinte. Possuir dons não é necessariamente sinal de ser uma pessoa espiritual. A exemplo disso, a igreja de Corinto, que tinha muitos dons, ela ainda tinha muitos irmãos que agiam como carnais. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Aqui, olha, eles tinham os dons espirituais. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Capítulo 3, versos de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais. É o mesmo contexto, é Paulo falando a mesma igreja. Mas como carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando aqui a uma igreja que tinha os dons espirituais, como nós vimos no verso 7 do capítulo 1. Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Essa era a realidade daquela igreja, que tinha os dons espirituais, mas não agia como pessoas maduras, como pessoas espirituais. Aqueles irmãos, então, estão nos mostrando aqui, através do texto, que possuir dons não é necessariamente um sinal de ser uma pessoa espiritual e viver de maneira guiada pelo Espírito Santo. Obras da carne que se opõem à santificação. No contexto do Novo Testamento, a palavra carne vai referir-se à natureza do velho homem que o leva a praticar especificamente as obras da carne, aquilo que é contrário à vontade do Senhor para as nossas vidas. Há um apontamento aqui para a sede e o apetite carnal e também as suas fraquezas. Mateus capítulo 26, verso 41. E essa natureza pecaminosa, ela, então, orienta os maus desejos e produz o que é mau. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. O cristão, então, não deve permitir que algum desejo da carne o domine, comprometendo a sua santificação. São vários os exemplos bíblicos. Adão e Eva cederam a cobiça humana e trouxeram graves consequências, não apenas sobre eles próprios, mas também sobre toda a humanidade. Isso está registrado lá no capítulo 3, verso 6 do livro de Gênesis. Ou então, Acã, que foi levado à morte pela sua própria cobiça. Josué, capítulo 7, verso 1. Mas lembre-se, os desejos da carne, eles são sempre opostos ao Espírito, contrariando a vontade de Deus. Galatas capítulo 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O fruto do Espírito que se opõe à carnalidade. Em oposição, então, aos desejos carnais, o Espírito Santo produz o seu fruto na vida do crente. Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é a vida eterna. Esse fruto, então, deve ser cultivado. E isso acontecerá à medida que o crente se aproximar de Deus, buscando uma vida de comunhão e santidade. E a santidade é a de moldar a pessoa, ensinando o que é certo e o que é errado. Mas para que isso ocorra, é necessária uma vida dedicada à oração e à palavra de Deus. Não apenas à leitura da palavra, mas ao seu constante exercício, demonstrando que sua vida não é mais a mesma, pois agora o que ele demonstra é o fruto do Espírito Santo. Virei mais uma vez, Galatas 5, de 16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Mas eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse versículo aqui, versículo 25, deve ser a nossa referência para a caminhada da nossa vida. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra aos nossos corações. Nós queremos, como foi lido aqui, viver pelo Espírito, sim, e andar pelo Espírito. Demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas. Que esta seja uma realidade para todos nós. Colocamos também nossos corações em Tuas mãos, nossas famílias, pedindo que o Senhor atue naquilo que é necessário. Cremos em Ti como Deus Todo-Poderoso e soberano sobre todas as coisas. Te damos honra e glória sobre tudo que temos vivido. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos anunciar ao Brasil que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2022. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus declara Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é crendo nessa palavra que nós devemos resgatar a ousadia de dizer Só Jesus Cristo salva. Seja você alguém que participa da obra missionária, orando, mobilizando, ofertando e indo. Vamos dizer isso juntos mais uma vez? Só Jesus Cristo salva. Que Deus te abençoe. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Lições, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Há tanto a se dizer Tanto a se fazer Aos que caminham a sofrer Sem esperança A esta geração Vou estender as mãos Ser canal de transformação Aos que precisam E assim Tanto a se fazer Eu vou anunciar Ao Brasil proclamar Que a esperança está No Filho de Deus Só Jesus Cristo salva Só nele há respostas Pra um mundo em escuridão Eu vou me envolver A Ele obedecer Com tudo aquilo que tenho Eu proclamarei Só Cristo é o caminho A verdade e a vida A ponte que leva a Deus Minha voz erguei Minha voz erguei Joelhos dobrarei Pelos perdidos Pelos perdidos Clamarei E aos que no campo estão Vou com meus dons e bens Com minhas mãos e pés Testemunhas Testemunhas Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo salva Só nele há respostas Eu vou anunciar Testemunhas Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo salva A verdade e a vida A ponte que leva a Deus 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 Legenda Adriana Zanotto